Música Agora vai, hein, gurizada Vamos ver, vamos ver qual é que é agora Vamos testar aqui tudo certinho Vamos testar de novo agora Ah, mas eu acho que é o O bagulho da transmissão que tá fudendo a barca Ó, tá ligado Deixa eu abrir o outro Illustrator Mano, o áudio da transmissão tá fudendo a mão Ah, que viagem, velho Deixa eu fechar o CC E vamos pro Illustrator O outro De repente eu uso o Illustrator CC somente pra Fecha a janela Eu uso o Illustrator CC Só pra gente Vídeo gravado, tá ligado E quando for Quando for vídeo ao vivo Daí eu vou ter que usar o normal Que eu acho que daí Isso aqui não tá trancando Vamos ver A foto do mano aqui Vá E agora É, ó Aqui ele vai lisinho, tá ligado Ó, lisinho, lisinho Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar agora A foto do Do regate O brother Vamos fazer isso aqui, ó Isso aqui vai ser a área que eu vou desenhar Então eu fiz um quadrado em cima Vou selecionar as duas Vou clicar direita Make Clipping Mask Que é a nossa máscara de corte, né Aí agora Eu vou aumentar ela Tipo, aumentar essa foto assim, ó Mais ou menos Porque eu descobri que Quanto menor A foto Na hora de fazer o desenho Ele Pode dar uma bugada no traço Tá ligado Então eu percebi que Tô aumentando a A foto De uma maneira extrema Ela não Ela não caga, tá ligado O traço Então Pá Ah, é verdade Perdão, rapaziada Perdão Salve, regate Tinha esquecido de tirar A thumb Perdão 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 Mas Então O que que eu fiz Ela tava no tamanho De um A4 Essa foto Eu Eu peguei E aumentei ela Grandona assim Pra caber duas De um lado Uma da outra Tá ligado Porque Tipo Se o cara faz o traço Pequeno Deixa eu só ajeitar o brush Aqui, ó Se o cara faz o traço Pequeno Vamos botar aqui uns Acho que pode ser Essa espessura Pressure Pá Pá Ó, tipo Normal Ele não dá Cagada no traço Ah, mas Às vezes O cara faz Trip pequenininho O bagulho Vamos ver se ele vai cagar Ele já dá uma modificada Olha ali, ó Essas falhadinhas Aqui que dá no traço Que quando tá grande Ele não dá Tá ligado Ó Te ligou Deu Eu já tirei Já a thumb, mano Ô, Shando Depois eu vejo Esse app, mano Agora é outro esquema Tá ligado Illustrator aqui Então, bora lá Então agora Eu vou pegar aqui Vou botar a cor preta Tá ligado Vou colocar a cor preta E vamos começar A fazer o desenho Ó Vai vir aqui E vamos fazer o Desenho A foto não tá com uma qualidade Muito boa Pra desenhar Vamos ver o que vai sair aqui Ó Aí Eu tenho utilizado Mais agora Pra fazer desenho E ilustrações E pra O O Paint Tool Site Tá ligado O Illustrator Eu tenho Criado Só algumas Coisas Mas tenho Utilizado Mais o Paint Tool Site Mano E eu vi Num vídeo Também Do Tio World Um Outro modo De pintar Os bagulhos Que é com Esse lapisinho Aqui E Eu tenho Utilizado Tá ligado Que tipo Olha ali Eu botei Pra ele pegar Fazer o Preenchimento Então agora Ele preenche Assim ó Onde eu faço Eu só tenho Que fechar Tá ligado Tipo aqui ó Aqui em vez de pintar Tudo com o lápis Eu venho Com o brush Eu venho E faço a forma Dele aqui ó Tá ligado E Ele Já faz Essa pintura X Tá ligado Ó Aqui o cara Vai Aí ele vai tirando Pra ver como é Que tá Jokenpô É sorte Ou estratégia Mano Jokenpô Eu acho Que é uma mistura De sorte Com estratégia Tá ligado Eu acho Que é isso Manda salve Itapicuru Bahia É nóis Irmão Tamo junto Então agora A gente volta Pro brush Daí de novo Pra fazer os traços Tá ligado Pra fazer os traços Aqui tu Vai de Brushzeira Aqui como Eu não tenho muito Que Que enxergar Foto com pouca Qualidade É mais ou menos Assim O cara Tem que ir Meio que No zóio Ó Enxergando Como tá ficando Aí Aí eu pego O lapisinho De novo Aqui pra fazer O olho Ó Pá Preenchimento Ó Mano Tava Tribom Do nariz É só o cara Vim pra frente No computador Que Começa a dar A falhadinha De lei Mano Regate Se eu não me engano Mano Regate Esse é É dono Do canal Rap RJ Quem quiser Quem quiser dar Dar um salve Lá Depois No Rap RJ Cara Do Rio de Janeiro Tá morando aqui Em Porto Alegre Agora Do ladinho Do ladinho Muito massa Pô Valeu Xandou 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 Era pra ser Shadow Arts E daí Ficou Xandou Tu errou ali Ou foi por querer O Xandou Conta pra nós Aí Conta pra nós Rapazinho Xandou Ficou muito grande Esse olho ali Na real Nariz Escorrendo Que maravilha É uma delícia Vou fazer de novo O olho aqui Aí Foi por querer Tá ligado Pra ser diferente Ah tá Pode crer E Tá trancando A live Como é que tá Tá de boa Por que Bah Onde o homem Tava sinistro Tá de boa Tá de boa Fala pra nós Vamos pegar agora O O Lapizinho Aí Aí Vamos aqui Na manhota Eita Agora Agora a gente Vai fazer Os Cílios Então a gente Pode bloquear Eu costumo Geralmente Ir bloqueando E criando Camadas novas Pra fazer Tudo separadinho Tá ligado Aí agora Eu posso pegar O brush Aqui Vou imaginar Mais ou menos Como é Os cílios Porque eu não Tô enxergando Aqui Tá ligado Fazendo No zóio Literalmente Né Vamos fazer No olho O bagulho Aqui Fazer Até uns Cílios Maior Na real Mas eu não Sei se é Maior Se é Menor Dá pra Ganhar Dinheiro Fazendo Ilustrações Sem curso Ou faculdade Claro que Dá Dá Com certeza Porque Seguinte Tu pode Pegar Agora Vou usar O O Lapisinho Ali Qual é a moral A moral É que Seguinte Tu pode Tu pode Pegar E fazer Tuas ilustrações Pra botar Em quadrinho Tá ligado Pra botar Sei lá Pra fazer Camiseta Mano É uma série De coisas Que tu pode Fazer Tuas ilustrações Tu não Precisa ter Curso Tá ligado Pra fazer É só Tu Tu ilustrar Aquilo que tu gosta Tá ligado Se tu quer Vender Camisetas Com Gatinhos Desenhados Se tu quer Vender Quadro Com Peixe No aquário Enfim Com uma ilustração Tu pode Tá ligado Não tem problema Nenhum E não precisa Ter faculdade Pra isso Não precisa Ter faculdade É bem De boa Então Tá valendo Tem sim Tem sim Tem como Fazer arte No mouse Sim Eu tenho Várias artes Feitas No mouse Se tu quiser Dar uma olhada No canal Tu Tu Encontra Agora Peguei o brush De novo Vim pra boca Aqui Fazer A boquita Manter Meio de longe Pra poder Enxergar Direitinho Eu acho Que eu vou Começar A fazer Essas lives De outros Desenhos Porque as fotos Tá embaçado Tá embaçado De a gente Pegar umas fotos Com qualidade Boa Mano Seguinte Vou falar Como é que eu Instalei Esse Illustrator CC Olha só Como é Barbada Vai No Photoshop Vai no Youtube Tá ligado Melhor coisa Vai no Youtube Pesquisa Tá ligado Botei assim Pra mim Instalar O Illustrator Eu falei assim Botei Illustrator CC18 Tá E apareceu Esse Apareceu Esse link Do CC18 Me levou Pra um Site Lá Eu baixei Os dois Aí Já tinha No vídeo Já explicava Como instalava E pá Mano Não tem Nenhum Erro Então Eu não Faço Vídeo De instalação De programa Tá ligado Então a dica Que eu dou É essa Tipo Tem canais Específicos Pra isso Eu sou Canal De ilustração Então Dá uma Olhadinha Aí No Youtube Que tu vai Achar Com certeza Vou fazer agora A forminha Do rosto Aqui Do rapaz Tô começando Não acha um app bom Com traço bom Mano Eu Pra celular Infelizmente Eu não posso Ajudar vocês Porque eu não Desenho no celular Até já Desenhei algumas Coisas Mas não Não é o que eu levo A sério Tá ligado Não é que Tipo Eu não Não vou desenhar Tá ligado Meu negócio É desenhar Em computador Então Infelizmente Essa dica Eu não tenho Pra dar Pra vocês Assim Pra desenhar No No celular Mas Conheço Vários caras Que desenham Muito bem No celular Tá ligado Tipo Desenham bem Mesmo Aqui ó Sobrancelha Que eu tô fazendo Com a Com o pincelzinho Esse Tá ligado Vamos testar Umas ferramentas Diferentes Aí Vamos ver Qual é Que é Aqui no cabelo Aí Invertir Vamos ver Como é Que tá Ficando O bagulho Agora A gente vai Fazer o Cavanha Aqui Ó Bloqueei De novo Pega o Brush E vamos Vim Pro Cavanheiro Aqui Dá pra gente Aumentar Um pouquinho Mais o Brush Vamos botar Não Aqui não Mexe Deixa um Que aumenta Aqui Isso Eu tô aumentando Ele com o Colchete Tá ligado Colchete Do teu Teclado Que aumenta Ou diminui A espessura Do teu Traço Olha o regate Aí o cara Da foto Comentando Câmera Da NASA Olha o É um Arriado Pai Esse regate Mas não se abalemos Não se abalemos Ficando parecido Dei a conta Dei a conta Né irmão Regate Regate Aí eu Infelizmente Não Não consigo Pegar o meu celular Pra desenhar Eu já instalei O Illustrator Uma vez Nele Mas Bah não Me adaptei Muito Tá ligado Não consigo Mesmo Acho que se eu Precisasse Mesmo Se eu não Tivesse outra opção Eu me grudaria Nele E tentaria Tá ligado Mas como Eu não tenho Essa necessidade Eu posso Fazer no computador Ou qualquer outro lugar É de boa Então eu Não Não dou Muita bola Aqui eu Poderia usar Um brush Pronto Que eu tenho Pra pelo Tá ligado Que ficaria Até melhor Na real Eu sou mal Ah Esse Ô meu Regate É uma viagem Não esqueçam De passar lá No canal Do mano Lá Canal Rap RJ Então Salve lá No conteúdo Do mano Mano Configuração Numa PC E eu não manjo Tipo muito De configuração Eu só sei Que ele é um i5 Tá ligado É um i5 64 bits E depois Eu posso ver As configurações Eu não me lembro muito Só sei isso Na época Quem comprou Esse PC Pra mim Foi meu primo Meu primo Que manja Full De computador Eu sei Eu só falei Que eu precisava Num computador Bom pra rodar Photoshop Illustrator E os caralho 4 E ele viu Pra mim Então É isso O resto Eu não sei Salve Bruno Henrique Salve Pra Recife Aí irmão É nóis A pescoceira Ali né O Google Assaltado Aqui Estalando E aí Wilson Fazendo os Pelovski Aqui Bah Eu já não posso Dormir tarde Meu Faz uns 2 dias Que eu vou dormir Ali por 4 5 horas Pior que não é nem Trabalhando É jogando videogame Que vicio Meu Que vicio Isso é triste Aí A pelagem Do mano Já vou deixar Desenhadinha Aqui a teta Que o O mano Me chamou Como maníaco Não Acho que é Maníaco Da teta Ou Não Apreciador De teta Maníaco Da teta É uma palavra Muito forte Ó Deixei a tetinha Ali Estalando Já ó Tu olha Tu já sabe Que é o regate Apreciador De tetas Velho Aí Vamos fazer Aqui agora A suvaqueira Estalando Palestino Por causa Da aparência É uma história Bem comprida Aí Mas é mais Por causa Da aparência Fazer A pelugem Aqui Do rapaz Suvaqueira Aí mano Quem tiver Xbox Jogar Pub Mano Vamos Chama aí Vamos fazer Uma squad Monstra FTP Ali Bah Esse suvaquinho Aqui tá Psicodélico Pensa No suvaquinho Psicodélico A outra Olha ali Agora que eu fui ver Outra teta Bah Meu Duas tetas Era óbvio né O cara tem que ter Outra teta Mas Não tinha visto Aquela tetinha lá Aquela tetinha Ela vai ficar Estalando também No desenho Salve Bahia Aí se o traço Cai fora Tu vem com a ferramenta A Ajusta aqui Posso deletar Alguns pontos Só Pra deixar Retinho Se bem que Aqui não é reto Aqui É meio Onduladinho O braço Aí Ó Deixar pra fazer O cabelo Por último Que o cabelo Vai dar trabalho O cabelo Na real A gente vai Separar ele Por mechas Tá ligado Na hora de fazer Vai facilitar A fu Então aqui Vamos fazer Já essa tetinha Ali também O que a gente vai fazer A gente vai vir aqui Ó O cabelo Vem mais ou menos Aqui Aqui E aqui a tetinha Ela dá uma Ela tá Atauriçada Aqui a tetinha A tetinha Tá atauriçada Ali Então a gente vai Vim aqui Respeitando a tetinha E E vem aqui Pra cima Depois vai ter Os cabelos Aqui né Então Pá Então é isso aí Ó A outra tetinha Tá ali Bem de cantoneira Como quem não quer nada Ela apareceu ali Tetinha Vamos fazer aqui O Pescoceira Pescoceira Descendo aqui Ó Pescoceira Desceu Daquele jeito Aí agora Eu acho que é isso Deixa eu só ver Uma cocita Uma cocita Mais Uma cocita Vamos ver aqui Eu acho que a gente pega Vamos criar uma outra camada Aí vem aqui ó Ele tem umas Umas dobradiças Aqui Em cima do olho Dá pra botar umas De cantoneira Aqui Vamos ver Eu acho que é isso Rapaz Ó Aqui fechou Eu vou dar ali Um save aqui Pra não perder Caso feche Sem querer Porque o Illustrator É dono de fechar Sem querer Eu não quero que isso aconteça Regate Eu vou dar ali o save Palestina Eu tenho uma noção de desenho Mas não de designer Eu posso melhor Sem faculdade Pode sim meu Estudar Estuda aí no Google No Youtube Com certeza tu pode Mano Já fiz Respondendo ao Gilson Moura Ali Eu já fiz curso De Já fiz faculdade Dois semestres Larguei Não aguentei Muito xarope Muita teoria Muita, muita teoria E fui fazer o curso técnico Então O curso técnico É vida Tá ligado Te deixa 100% apto Quem Me conhece Sabe que eu Não sou um adorador De faculdade Prefiro mil vezes O curso técnico Então essa é a minha ideia Tá ligado Foi tudo no celular Vive só de design Financeiramente falando Cara Atualmente Eu larguei a agência Que eu trabalhava Pra me dedicar 100% Em busca Dos meus clientes Tipo Em vez de trabalhar Pra alguém Hoje eu trabalho Pra mim Assim Tá ligado Graças a Deus Tem dado certo O número de clientes Crescendo Tenho trabalhado Bastante Com ilustração Que é o que eu curto Pra caralho Então a princípio Eu tô vivendo disso Mano Tá ligado E tentando vingar Aí no Youtube E gerar uma renda Aí do Youtube Pra também Não Não ficar só No design Minha ideia agora É até o final Do ano que vem Tá abrindo uma sede De uma escola De design Aqui em Alvorada Aqui na minha cidade Então Vamos que vamos Né meu Tamo trabalhando Pra isso Eu fiz curso técnico De Design gráfico Fiz no Senac Tá beleza Vamos pro cabelo Aqui mano O que que a gente vai fazer A gente vai separar O cabelo Do 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 Mano Por mechas Tá ligado O que que são mechas Eu vou Demonstrar aqui Ó No caso a gente vê Que tem umas ondinhas Aqui ó Isso aqui já seria uma mecha Vou dizer que o cabelo Começa aqui ó O cabelo começa aqui Isso é uma mecha Aí ele tem essas ondinhas Aqui Que tudo a gente pode Separar por mecha Tá ligado Ó Isso daqui É tudo Tudo mecha Primeiro a gente faz Essas mechas principais E depois Os fios Tá ligado Ó Vamos indo aqui E vocês vão Entendendo Ó Isso aqui o cara Tem que ter toda manhota Pra ficar bem Bem desenho A princípio Bem desenhadinho O cabelo Tá ligado Aí aqui O cabelo dele Já dá uma caída Aqui o cabelo dele Já faz isso aqui ó E a gente aproveita E passa aqui Por cima do Do olho Que é onde o cabelo Corta ali né No desenho Ah eu acho que vale mano Vale com certeza Fazer um curso técnico Aí tá sempre valendo a pena Tanto pra Pra tu aprender Técnicas Que tu vai aprender Técnicas novas Quanto é uma experiência Né meu Tudo na vida do cara É experiência Tudo que o cara puder viver O máximo de coisa Que o cara puder viver Tu pode até achar Que não acrescenta Na tua vida Mas com certeza Em algum momento Da tua vida Tu vai utilizar aquilo Tá ligado Então Volta fé demais Vale a pena Ó Então Tamo separando aqui O cabelinho do Do regate Vou botar mais uma mexinha Aqui Aí aqui embaixo Aí por que que eu tô fazendo Por que que eu tô fazendo Esses Esses traços principais Aqui Porque depois Entre eles Vai ter mais outros traços Tá ligado Mas aí a gente vai fazer Com outro tipo de brush Em princípio A gente tá fazendo Só as linhas grossas Aqui Algo assim Ó Aí depois a gente vai utilizar Um outro brush Que vai Vai dar todo o charme Do bagulho Ah Valmir Aí não dá né mano Aí ó Então A gente ligou Isso são mexas A gente tá fazendo Todas as mexas A princípio E depois a gente vai Pro principal Então aqui A gente vai Descer A parte do cabelo Aqui deixa eu só ver uma coça Tem cabelo lá Ah firmeza Então aqui ó Agora a gente vem aqui Eu sou um zero Pra desenhar cabelo Mano Eu até desenho Mas pá Não curto muito Pá E o curso Ah o curso tá pra vir Mano Tá pra vir Esse cabelo Vai dar um trabalhinho Minha Wacom É uma One by Wacom Tá ligado Uma one by Wacom Aqui o cara Vai E aqui A gente vai dando aquela Marotada No cabelinho Fazendo umas mexinhas Mas o chando Tu utiliza a mesa digitalizadora Pra vetorizar Tu faz no mouse Como é que tu faz Ou tu faz no Não tu faz no celular Ah mano Pois é É o que eu falo Tá ligado É muito importante Tu ter uma Uma foto com qualidade boa Que as vezes Muito Ela fica diferente Por causa da qualidade Tá ligado Da foto Que daí tu não consegue ver direitinho Os detalhes Tu não consegue fazer igual Tá ligado Tu não consegue vetorizar Ela Ela é Como a pessoa é Então Parte desse princípio Se a foto não tem uma Qualidade boa Tá ligado Já interfere muito No Na qualidade do seu trabalho Aí tu já tem que Meio que no olho Tu não consegue pegar 100% Como é o rosto da pessoa E pode sair Uma pessoa bem diferente Do que tá na foto Tá ligado Então tem isso As vezes é bom Tu ter uma fotinho Com qualidade boa Que tu sabe Que tu vai conseguir olhar Todos os detalhes Da pessoa Do que tu não conseguir Enxergar nada Tá ligado Então isso aí Interfere E fazendo o mouse É um bagulho Muito complicado Porque Exige mais tempo É cansativo As vezes Tu fazendo o mouse É um trampo Porque ele exige Muito Tá ligado Aí estamos chegando Aqui perto da tentinha Desculpa Desculpa Aí vamos fazer aqui Cabeloque Passando por aqui Que eu já tô meio que Imaginando o cabelo Do regate Puxa aqui Opa Sempre que quiser mexer no ponto Segura a letra A Pra poder modificar Tá ligado Então agora Então agora a gente vai vir aqui Ó Vamos passar aqui Mesmo Passa por cima Do Da forma ali Sem caô Depois a gente vai apagar Aí aqui Próxima teta Vamos fazer Aqui tem outro cabelinho Opa Fazer um cabelinho Aqui Só que tudo Depois a gente vai Vai ajeitar É que eu tô passando Em cima do outro Pra não perder o traço Tá ligado Porque as vezes O cara faz um traço De um lado E vai continuar do outro Ele não Não parece que tá conectado Porra Aí Tá Agora a gente ajeita Aqui a gente dá o zoom E vem com a ferramenta A E ajeita os Os pontos Ó Ajeita os pontos Aqui Ajeita as hastes Tudo com a ferramenta A Ó Vamos ver Aqui Eu acho que Fechou aqui Ah fechou Ali fechou Ó Fechou Agora eu vou vir aqui Pro outro lado Aqui tem o cabelinho Uma repinha de cabelo Aqui Quanto tempo Será que é Pro Pra um cabelo Ficar desse tamanho Mano Não tenho nem ideia Nunca fiquei Com cabelo comprido Eu usava Quando eu era Usava comprido Mas não era tanto Assim Era só até o ombro Tá ligado Assim Deve demorar Pra caralho Na verdade Tem muito Tá ligado Palestino sem tosse Não é palestino Piora né A tosse Me acompanha A tosse E o nariz Fungando Daquele jeito Só que Me acompanha Décadas Sabe Da luta Contra A rendente E a sinusite Foda né Mas então Voltando ao assunto Utilizar A mesa digitalizadora É muito complicado No início Tipo Muito Mesmo Tá ligado É um bagulho De se anojar Assim De tu pegar Começar a desenhar Com a mesa digitalizadora E daí Tu Bah mano Não quero mais Bah não consigo Fazer uma linha reta Não consigo Não sei o que É bem xarope Nossa No início ali O carapê Pra caramba Eu lembro que Que eu Quando peguei A minha mesa digitalizadora Meu Deus do céu Eu achei que eu ia Virar um deus Assim Que ia conseguir Desenhar horrores E bah Nos primeiros dias Não saia nada Direitinho Aí eu Larguei de mão A mesa Pensei Não Que mesa Vou desenhar Nessa porqueira Vou desenhar No mouse O bagulho E daí Pensei Não mano Tem que conseguir Os caras conseguem Que eu vou conseguir Também Aí me grudei Ali uns dias Fiquei treinando Treinando E daí Finalmente Saiu alguma coisa Que prestava E hoje Tamo aí né mano Não desistir O importante É tu não desistir Se tu desiste Tu não tem como treinar E Como qualquer outra Outra coisa Que tu vai fazer Tu tem que praticar né Então A prática foi fundamental Pra que Eu evoluísse E daí É isso Baixa Suíte Não é complicado Tem vários Tutoriais No youtube É isso aí mano O Shando Shando Shadow Vou chamar de Shadow mano Shando Eu não consigo Parece que eu tô Falando errado Qual a tua idade mano Fala pra nós Ah não consigo Chamar de Shando Vamos baixar aqui ó E aqui ele tem Cabelinho Lembrando que esse cabelinho aqui Não tá 100% Tá ligado Nós vamos Ajeitar ele Conforme O tempo for passando 16 Ah pode crer Isso aí 16 anos É uma das melhores Idades Pro cara começar A trampar Com design Tá ligado Eu comecei tarde Então Quem puder Começar cedo Mano Começa aí Mano Vou fazer esse cabelinho dele Na real até aqui ó Não vou botar essas Essas outras partes Ali Senão vai ficar muito Pelo ali Aí aqui Eu fui começar ali Com 18 Tá ligado Muito tarde Muito tarde Se eu tivesse começado Antes Ia tá dominando Muito mais As ferramentas Tá ligado Depois eu ajeito Não vou ajeitar Agora já Esse cabelinho aqui Vamos puxar Uma linha mais grossinha Aqui Em todo o contorno Do cabelo Vamos ver Ó Tá vindo Tá vindo O regate Tá vindo Aí Mano Regate Com o narizinho Tá louco É o meu Barma Mesa digitalizadora É muito bom Mano Às vezes Eu não sei vocês Mas Não sei a idade De todo mundo Mas o cara Costuma gastar Com besteira Tá ligado Às vezes Vai pra uma noite Aí gasta 100 conto Bebendo Tá ligado E Ou gasta Com uma roupa Que Não vai te dar Futuro Tá ligado Não sei que tu seja modelo E tu ganhe E tipo Vai ganhar alguma coisa Comprando uma roupa Mas A dica que eu dou É o seguinte Mano Junta um dinheirinho Aí Não tô falando Só pro 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 shadow Tá ligado Mas pra geral Junta um dinheirinho Aí compra uma mesa Velho Investe no teu futuro Mano Aproveita que vocês são Novos Não fiquem perdendo Tempo Tá ligado A gente perde muito Tempo Hoje em dia Com coisas Com coisas que Não vão agregar Na nossa vida Tá ligado Então se tu puder Já te organizar Pro teu futuro Velho Porque pai e mãe Não é pra sempre Tá ligado E o quanto antes Tu descobrir O porquê tu tá na terra O que tu gosta de fazer E o que tu é o melhor Em fazer Velho Mano Daí tu vai ser Um puta De uma Uma puta De uma pessoa Tá ligado Então A minha dica É essa mano Base Vale a pena Tu juntar Um dinheirinho E pagar Quatrocentos e poucos Pila Numa Numa mesinha Tá ligado Do que tu Desperdiçar tua vida Aí Tá desperdiçando tua vida Óbvio Tá curtindo É legal O cara curtiu O cara sair Beber Tá ligado Mas Futuro é muito mais Tá ligado A vida é muito mais Que isso Ó o Lotus aí Ó Se encaixaçou Ontem Podia ter comprado Uma mesinha Tá louco Mas é isso aí É isso mesmo Aí agora Eu vou ajeitar O cabelo Aqui Deixa eu já puxar A outra parte Da tetinha Ali Puxar essa parte Da tetinha Aqui pra cima Deixa eu ver Onde é que tá A teta Aqui A teta Tá aqui Então a gente Vai puxar Aqui ó Vou puxar Um traço Aqui pra cima Que é A peitiola Ó Puxei essa parte Da peitiola E eu vou transformar Agora essa parte Da peitiola Em curvas Aqui Que é pra eu poder apagar Onde passa o cabelo Eu vou pegar o shift Que é a borracha E vou O cara tem que transformar Em curvas Porque senão Depois Isso aqui Vira uma Se ele é em traço Se ele fica em contorno E eu vou apagar Ele caga tudo Então Sempre transforma em curvas A mesma coisa A gente vai fazendo Cabelo aqui Nesses tracinhos Aqui ó Nesses que a gente Fez aqui pra baixo A gente vai pegar Vai vir aqui Objeto Patch Outline Stroke Transforma em curvas Tá ligado Verdade É o negócio Primeiro Pra depois pensar Pra ter bastante coisa Imagina Pra mim É Vandaval É Ô Lotus Começa Eu não quero mandar Na vida de ninguém Jamais Pô Quem sou eu Não sou ninguém Pra tá Pra tá falando Sobre a vida Do cara Tá ligado Mas eu gosto Muito de refletir Eu tenho 25 anos Hoje Tá ligado Sou pai E tipo Não quer dizer Que eu sou mais Ou menos Que alguém Mas o cara Vai amadurecendo Com o tempo E eu sempre gostei De pensar muito Sobre a vida E eu fui acordar Justamente Quando eu fiz Tipo 19 ali 20 anos Que eu acordei Pra vida Que tipo Mano A vida é muito mais Que a gente ficar Embalada Tá ligado Perdendo Não só embalada Mas Perdendo tempo Com coisas Que não vão agregar Na nossa vida Então A vida Daqui a pouco Passa Tá ligado E Tu tem que Deixar algum legado Seja pra Pra um filho teu Ou seja Pra outras pessoas Eu escolhi Ser o palestino Deixar um legado Pra vocês E pro meu filho Tá ligado Então Eu acho Eu acho que é isso A vida A gente tem que O quanto antes A gente descobriu Por que a gente Tá aqui na terra Isso vai ser Do caralho Tá ligado Eu descobri Que eu tô aqui Na terra Porque eu quero Ser o médico Mais foda Do mundo Eu descobri Que eu tô Na terra Porque eu quero Ser o cara Que vai Tentar acabar Com a fome Que seja Na minha rua Que seja Na minha cidade Então Isso é Muito massa Muito massa Quando a gente Descobre o nosso propósito Isso é da hora E eu sinto Que o meu propósito É ser professor Tá ligado É passar adiante O conhecimento E espero Tá ajudando Uma galera aí É louco Esse papo Eu gosto A fudir Acho que eu devia Ser até um Professor de filosofia Né mano Gosto de filosofar Boss Arts Ah tu é o Boss Arts De repente Eu já vi Os bagulho teu Eu acho que Com certeza Eu já devo ter visto Os bagulho teu Ah pode crer Mas é a verdade É a verdade Vamos focar Em ser o melhor Naquilo que a gente é E dar o melhor Para as pessoas O mundo precisa De coisas boas Eu vou apagar Essa daqui Debaixo Vou apagar aqui A fungação Não para O nariz do cara Agora eu criei Também no Instagram Um perfil Que é meu E do meu filho Um perfil De De arte Que a gente faz Desenhos juntos Quem quiser Dar uma olhada É dois risco Depois procura Lá Aqui É dois risco Deixa eu aumentar Aqui Dois risco Procura no Instagram Lá Está bem massa Nosso Instagram A gente está fazendo Uns videozinhos Muito louco Então Depois dá um Confere lá Então agora A gente vai fazer Já que a gente fez As mechas do cabelo Essas que são as mechas Agora a gente vai fazer A Vamos fazer agora As linhas Tá ligado Os cabelos Os fios Preferência de Windows Para ilustração Como assim mano Tipo Windows 10 Windows 8 Essas paradas É isso a pergunta Tá Beleza Deixa eu ver se eu tenho Salvo aqui Já um brush pronto Não tem Tá então O que a gente fez Na live de ontem A gente fez um brush Não sei se vocês Lembram A gente vai fazer o seguinte Eu já deixei aqui A layerzinha separada Eu vou pegar E vou fazer o seguinte Eu vou pegar A elipse Nosso círculo aqui E vou fazer isso aqui Vou achatar ele aqui Deixar ele achatadinho Aqui Vou pegar Vou selecionar ele Vou vir com a pen tool Segurando o alt Vou vir aqui na pontinha E vou clicar Vou lá na outra E vou clicar Aí ele vai ficar assim Vai ficar achatado Nas pontas E gordinho no meio Eu vou selecionar ele aqui Vou vir aqui nos brushes Caso o teu não esteja aparecendo Tu vem aqui em window brushes Que é janela E pincel Vou clicar aqui E vou vir aqui nessa folhinha dobrada New brush Art brush Pá Aí aqui eu não mexo em nada Tints and shades Flip along E puff Aí agora Se a gente for Fazer o nosso Nosso traço Ele vai ficar assim Eu posso até fazer com o mouse Agora Tô fazendo no mouse A caneta tá aqui Ele vai ficar com esse estilo Esse é uma maneira De tu desenhar com o mouse De desenhar com o mouse também Adianta bastante Tipo eu poderia fazer tudo aqui Só que mano Tem que ter muito controle Da mão Tá ligado Então Agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar E vai fazer todas As mechas Do cabelo Beleza Deixa eu só ver O que estão falando aqui Mano O breve vai ser a área de vocês Tá ligado Pra gente Pra tu conhecer o meu traço É Nois shadow Tô pensando em dar uma repaginada No meu insta Não postar só a arte Mas slides Logos E etc Pra funcionar como portfólio Que acha Eu acho que Tá totalmente correto Bota fé demais O O instagram Bem pra isso Na real Pra divulgar Teus trampos Tá ligado Então Tá totalmente correto Vai que vai mano Ó Baixei ali Opa Ó Agora o que a gente vai fazer A gente vai fazer Isso aqui ó A gente vai fazer As outras linhas Só que Tá ficando muito grosso Eu quero que ele Não fique tão grosso assim Deixa eu ver Se ele vai diminuir agora Até agora ele diminuiu Aí agora eu vou fazer Isso aqui ó As outras Linhas Internas Agora das mechas Tá ligado Que tem que ser Algo como se fosse Os fios do cabelo Vai dar trabalho A full Mas Salve mano Suave Tô com o mesmo erro Que tu tava no brush Foi Full lag Como arrumo Mano Sabe o que que eu percebi Eu percebi que o meu Ele tava Zoando Por causa do Desse OBS O bagulho que eu uso Pra fazer stream No 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 youtube Então Eu acho que é isso Aí minha internet Tava dando Um lag sinistro No bagulho Então agora a gente Vem aqui nas Ondinhas Do cabelo Isso aqui a gente Consegue fazer Esse brush É muito bom Esse brush criado É muito bom Pro cara fazer Esse tipo de De trampo No cabelo Aí tu vai fazendo Como eu já marquei As principais Do cabelo Agora é só o cara Vim aqui E E fazendo Como tu imagina Tá ligado Porque as principais Que são essas mais grossas Já foram criadas Então agora é algo Bem Bem tranquilo De fazer Vai dar Aquele trabalho Uma dramadura E tamo aqui Na live Do palestino Aí sim E eu só tenho Que dormir cedo Hoje Ah tá louco Dormir cedo Pra Ah tá louco Senão o cara Virou um zumbizão Amanhã comer Um churrasquinho Bem de leve Bem de leve Um churrasquinho Ah o churrasco É bom né meu Pra te falar a verdade Eu queria ser Até vegano Por Deus Sério Sério mesmo Mas Bah é difícil Mano Não pelo fato Tipo De Ah Óbvio É muito difícil Ficar sem comer carne O cara é acostumado Né mano Porra Para de tremer Mano É muito difícil Né Mas É uma decisão Que afeta Uma galera Tá ligado Porque no momento Que tu para De comer carne Aí vão dizer Que tu vai visitar A casa de alguém Aí os caras Já nem sabem O que fazer Pra tu comer Tá ligado Uma série de coisa Aí tu tem que mudar A alimentação Da tua família Porque tua família Às vezes não vai querer Ser vegana Só tu vai ser vegano Aí já interfere Também na tua família Então é uma escolha Bem Bem Pesada Né No caso Pois é Né Eu Pai Eu não sei dizer O que pode ser Mano Eu que tava Interferindo Mesmo Aqui Era uma Era assim Esse bagulho Da live Mesmo Tá ligado Era ele Que tava afetando Aí Ele sempre Sempre deu esse lag Ou é de agora Tá ligado O que que tu acha Diz aí Ele já dava antes Esse problema Ou começou Só agora Só games E o software Da mesa Eu sou aqui do sul Mano Aqui de Alvorada Uma cidade Aqui do lado De Porto Alegre Mano Na real Já tem um grupo De Whats Mas ele Tá Triparadão Tá ligado Tá Triparadão Depois eu Eu vou dar Peguem meu Whatsapp Aí Manda Manda mensagem No meu Whats Que eu boto vocês No grupo Lá Mas tá Triparado Eu não Não tenho Não tenho muito tempo Pra ficar ali Na volta Mas Pra vocês Conversar Tem uma galerinha Ali já De repente Dá pra Trocar uma ideia Sempre Sempre deu lag Ah mano Deve ser o PC Tá ligado Quando vier o PC Que não tem Não suporta Aí ele pode Tá dando Esse lagzinho Aí E Bada Não sei o que fazer Não sei mesmo Olha Ficou um tracinho Pra fora Vamos Chinelhar Ele aqui Isso Já escondi ali Ninguém viu Segue o baile Desde os 5 anos Estou querendo passar Pro digital Só que eu cansei Se não tinha Comprado a mesa Pra mim Depois eu mando O link Depois eu mando O link Lá do Do grupo E assim A gente vai Rapaziada Fazendo O cabelinho Processinho Trabalhoso Quando o cabelo É comprido Tá ligado Cabelinho Comprido Que geralmente Dá essa Trabalheira Quando o cabelinho É mais Mais curtinho É mais de boa É coisa rápida Mas se tu quer Fazer o teu desenho Cheio de detalhe O cara tem que Dedicar uns minutinhos Aí Ó A conta pessoal Que eu tenho No instagram É que eu acabei De falar Que eu tenho Com meu filho Era meu perfil Pessoal Só que daí Eu deletei Tudo Pra dividir Essa conta Com meu filho Pra gente Fazer nossas Artes Tá ligado Porque Eu já nem sou Mais o leonardo Tá ligado Meu nome é leonardo E eu nem sou Mais o leonardo Eu sou Hoje o palestino Só Palestino E o pai do leo Que é meu filho Do leonardo Também né Então Eu dividi Minha conta Com ele E é isso Dividi com ele Essa conta Então não temos Mais perfil Pessoal Só Só tenho Contas De artista A do palestino Oficial E a que eu tenho Com meu filho Cara Não sei se vai rolar De fazer pintura Seria o ideal Mas eu acho Que rola É só a gente Terminar o cabelo E a gente já Parte pra pintura Eu acho Que rola Aqui é Parte escura Meu Eu não posso Com meu nariz Que bagulho Engraçado Eu tava Tribei Tava muito bem Aí eu desci Pra cá Pra gravar o vídeo Aí começou O Funga Funga É inacreditável É inacreditável É Eu não sei Universo Conspirando Contra O YouTube Que bagulho Que bagulho Viajante Renite é foda Aí Aí cabelinho Regate foi até Dormir Na real Vai só Ver a arte Só amanhã Deve tá Roncando Já Mas eu não entendo Por que Da live Ter falhado Ontem Ontem Meu Vai Internet Sempre foi Boa Aqui 25 Mega Meu Não sei Qual é Que deu Batifaria Tava Trimassa Pretende fazer um sorteio Da mesa Da mesa Digitalizadora Novamente Qual o objetivo Mano Na real Pretendo Mais pra frente Fazer Só vou terminar De pagar Essa que eu comprei Tá ligado Aí vamos Dar Outro sorteio E o objetivo É fazer com que Todos tenham A mesa Digitalizadora Tá ligado Além Óbvio Não vou ser hipócrita Aqui De De tá mentindo Que o bagulho Dá Dá inscrito Tá ligado Na real Já tem uma quantidade De inscritos Diária Mas Quando tem uma promoção Todo mundo Te gosta De promoção Né meu Não vamos Não vamos nos enganar Nós mesmos Todo mundo curte promoção E ganhar uma mesa Digitalizadora É muito massa Né Então A ideia Foi essa Além de Passar Pra uma galera Que não tem Mesa digitalizadora Eu poder dar uma Mesa digitalizadora Sortear pra alguém É do caralho E eu ainda poder Ganhar inscritos E visualizações E pá Mano É do caralho Tá ligado É isso Eu Respondendo ao Denis Ali Mano Vetorização de rosto Eu vetorizo Só com Só com a foto Por baixo Tá ligado Pra fazer desenho Assim Coisa Daí Eu não Me acostumo Mas quando Eu vou Vetorizar Alguma imagem Alguma foto É A foto Embaixo Camadinha invisível Em cima E Vai que vai Tá tendo live Todo dia Não Pior que não Vai Tenho muita vontade Isso aqui Isso aqui É muita coisa Pra fazer No dia É logo Pra criar É É criação Pra post Então Então é As vezes É mais Por quantidade De trampo Tá ligado Se eu Vivesse Só do Youtube Aí com Certeza Todo dia Eu tava Metendo uma Live Fazendo uns Vídeos Louco Mas como Eu tenho Outras Demandas Infelizmente Não vivo Só de De Youtube Então Então Eu tenho Outros Cois Mas A ideia É viver Só de Youtube Mesmo Ó o Regate Aí Ressuscitou É Nóis Regate Tu viu Tua tetinha Ali Mano Nem deve ter Visto Que eu desenhei Tua tetinha Ali Eu não tinha Visto Tua teta Ali Véi Eu fui Ver Agora Ali As 45 De Segundo Quando eu Tava Fazendo Tá Ficando Massa O que Tu tá Achando Tá Curtindo Teu Cabelo Mano Pode Falar Esse Regate Máximo Respeito Regate É um nome Trí de falar Né Meu Me lembra Sei lá Street Fighter Esse nome Não sei porquê Brushes Mágicos Meu Cara É muito Engraçado E É isso Mano Espero que Todo mundo Consiga ter Uma mesa Digitalizadora Mesa Digitalizadora Muda a vida Do cara É muito Bom Como eu disse No inicio Ali é um choque Eu tenho vontade De quebrar Tudo Acho que Tu nunca vai Conseguir Fazer um Bagulho Mas aí Depois Só vai Aí mano Vamos fazendo Pergunta aí Que eu vou Conversando Com vocês Quem tiver Alguma Curiosidade Algum bagulho Vai Vai Perguntando Daí que Eu dou Uma olhadinha E vou Respondendo Bagulho Pra caralho Ficar Conversando Ó Então aqui Parte esquerda Tá toda Pronta Agora Vamos pra Outra Parte La Derecha La Parte La Derecha Ó Cabelo Óbvio Esqui Eu uso Esse brush Porque Ele é do Caralho Tá ligado Porque Ele fica Bem fininho Em algum Na Ali No início Aí ele fica Grossinho No meio E na outra Ponta Ele fica Fininho É muito Massa Tá ligado Barra Na real Não é um Trauma Não é Trauma É que Achei Engraçado A tetinha Geralmente As pessoas Não mostram Suas tetinhas Tá ligado Muitas pessoas Têm vergonha Dessas tetinhas Aí eu achei Engraçado E É a tetinha Big Big Aparece no Senac De novo Meu querido Ela foi Máxima Essa passada Fala Big Sintra É nóis Mano Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei Essa palestra Lá na faculdade Ou tu foi Ali no 24 horas Fala Irmão Quanto tempo Você mexe Com desenhos Gráficos Mano Eu sou formado Em design Gráfico Desde 2011 Eu acho 2010 Por aí E Seguinte Só que Eu sempre quis Fazer Ilustração Sempre quis Fazer desenho Na real O que me chamou Para esse ramo Do design Esse ramo De desenho Era aqueles Vídeos Tá ligado De De pessoa Mexendo Em Pessoas gordas Deixando magra E Tipo Aí Aí As outras Pessoas Tá ligado Ficando gordas E aquilo ali Me chamou Atenção Tá ligado Então Eu fui Pro ramo Do design Ali Por 2011 2010 Que Eu comecei Nessa área Mas A área Do desenho Mesmo Foi agora 2015 2016 Que eu Foquei Mesmo Nesse estilo De desenho Aqui Avaliação Das artes Esquises Porque É um concurso Entrequício Só pra dar Uma pira Ah é boa Mano É boa É boa Quanto tempo Pra essa barba Crescer Na minha cara Como podemos ver Só não Espentei ele Cara Essa barba Aqui É muito louca Porque Ela demora Full pra crescer Eu corto Ela 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 Cresce Pouco E tipo Ela aqui Agora Eu to meio que Cuidando ela Porque teve uma época Que eu tava Tipo assim Tá ligado E daí Ah tava Ficando feião Daí eu peguei E cortei de novo Tava quase Entrando pro estado Islâmico Sem querer Assim Os caras Mandaram uma carta Eles Poliaram minha barba Pelo satélite Ó Estado Islâmico Chega mais Daí eu dei uma Diminuída na barba Mas é Uns meses Aí meu Acho que uns Oito meses Talvez É aí Só que daí Ela chega no momento Que ela chega Tipo quando ela chega Aqui Ela não cresce mais Tá ligado Acho que ela Começa a ficar Com vergonha Começa a se encolher Vai crescendo Vai encolhendo E fica do mesmo jeito Sempre Então Então é isso Meu Barbinha Mas no início Pra crescer Essa barba Que foi triste Meu Deus do céu Era um pelo Chamando o outro Assim Tô aqui Tô aqui Um de cada lado Da Da bochecha Vai era triste E hoje Bah hoje eu não tiro mais Minha barba Esses dias Esses dias não Esses tempos eu andei tirando Fiquei só de bigode Bah que bagulho estranho Meu Deus Meu queixo Parece que fez assim Parece que foi pra dentro Muito pequeno Na faculdade Eu te ensinou Fazer desenho Do DJ A gente bateu Um papo Sobre edição de vídeo Ah pode crer Mano Pode crer Agora não vou Lembrar muito Bem assim De quem tu é Mas com certeza Lembro da palestra Lá Ensinei A galera Fazer a ilustração Massa Que tu curtiu Muito massa Tutorial Como desenhar tetinhas Básico Quem não sabe Desenhar uma teta Não tem Não tem Lugar no mercado De trabalho Hoje em dia É fundamental O cara saber Desenhar uma tetinha No mínimo Uma tetinha Com uns pelos Na volta Que é clássico Pelo na teta Esse é O clássico Pelo na teta O cara tem que ter Pelinho na teta Não é nem Pelinho na teta É o famoso Bigode na teta Bigode na teta Rapaziada Mano Falando em teta Eu sempre tive Muita vontade Tive muita vontade De botar um piercing Na teta Mas diz que dói Pra caralho Mas eu tenho vontade Mas O problema é que o cara Tem uns amigos Bubalhão Que vem apertar a teta Do cara Com certeza Numa dessas E vai perder Minha teta Certo Isso é certo Pai Pior que eu uso O sketchbook O sketchbook furioso Mano Eu deixei Na minha Na agência De eu trampar Tem que ir lá Buscar uma hora Tem uns desenhos Bem foda Fio na teta Pois é Pois é Depois a gente vai dar Uma analisada Na tetinha Vamos fazer um react Vamos botar a foto Do regate Aqui E vamos fazer um react Da tetinha dele Vai ser louco React de teta Mano Melhor que a teta Tá o sovaco Papo reto Parece até uma vaginista Brota ali Olha só Se o cara Mostra só isso aqui Já fica Gurizada Já ficou Bacuriçada Já Mano Meu Meu Bacura Tá com Dois anos E Três meses Se eu não me engano O bagulho dos meses Eu nunca me lembro muito bem Mas Eu sei que ele tá com dois anos Tá enorme Tá esperto pra caralho É O amor da minha vida Né meu Vai meu guri É tudo pra mim E eu acho que Quem tem filho Né meu Tenta Dar o melhor Melhor de si Tanto pro filho Quanto pras outras pessoas Tá ligado Porque agora O cara Tem que ser um exemplo O cara já Buscava ser um exemplo Pras outras pessoas Então quando o cara Tem um filho É outra história Né meu Tem que ser Mil vezes mais Mas é isso aí Dois Dois Aninhos Um papo vai levando pro outro Né O cara vai conversando Tu vê O cara vai falando de teta Daqui a pouco o cara Teta é mulher Mulher Home Home Mulher Sexo Filho E aí filho E palestra Quase não Se tem teu filho É um bagulho É muito louco Eu quero ver se eu faço aqui em Alvorada também Vou conversar com a Uma Uma empresária aqui de Alvorada Eu vou ver se eu consigo Fazer uma parceria com ela De Alugar o Auditório dela Pra gente Fazer uma Uma palestra Começar a fazer eventos aqui em Alvorada Pra juntar a galera da Da comunicação Do design Ilustração E pá Vamos ver o que que vai sair O último fio na teta Os caras tão pegando pesada Rigorizada Fio na teta Pra falar em fio na teta Deixa eu falar pra vocês Eu tenho dois cunhados Um de 15 anos E um de 14 E eles tão naquela fase Que recém tá começando a nascer Os pelos do corpo deles Tá ligado Tipo Pelo no sovaco Pelo na teta Pelo no saco Mano E é muito engraçado Que eles contam pra mim Tipo Bau, Léo Tu não sabe Tá nascendo os pelos Monstro No meu sovaco Tô cabeludo Tô parecendo um urso Aí tu vai olhar Tem três pelinhos Tá ligado Tem três pelinhos No sovaco É muito engraçado E tipo Bau, bicho Se acham Os Tony Ramos Da vila Tá ligado Aí é muito engraçado Muito engraçado Bicho rindo Daí Aí agora eu falei Meu, rapaz Suvaco aí Rapaziada Mal eles sabem Né, meu Que Que vai ficar Cheio de pelos Acho que não Não vai crescer Não Crescendo o nervosismo Mano Mas a gozadinha É muito engraçada Rapaz Sovaco Rapaziada Rapaz Sovaquinha Aí Mudar Da seu estado Mudar do meu estado Sair aqui do sul Mano Se eu fosse Sair aqui do sul Com certeza Eu ia subir Pra São Paulo Rio de Janeiro O geral Fala sobre Violência Que é perigoso Mas Mano Perigoso Tem em qualquer lugar Tá ligado Eu acredito Que se Se for Pra morrer O cara Vai morrer Tipo Dentro de casa Vai morrer Com uma bala perdida Em qualquer lugar Óbvio A gente não vai ser Ignorante A ponto de De buscar A morte Né Tipo Vou ficar dando bobeira Na rua Sendo que De madrugada Tá ligado Com o celular na mão E pá A gente não pode ser Hipócrita Né meu A ponto de 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 Ficar na rua De bobeira Ali pá Mas Pra mim Em qualquer lugar É violento Alvorada Que é uma das cidades Mais perigosas Do estado E Eu curto pra caralho Morar aqui Mas Se fosse por oportunidade De outros trabalhos Com certeza Eu iria pra São Paulo Rio de Janeiro Tranquilo Já troquei uma ideia Com o Léo do Rapbox Um tempo atrás Quase rolou De trampar lá Só que ele queria Alguém que Que morasse Lá perto E pá Aí só não peguei Só não trampei No Rapbox Por isso Mano Ia ser designer Do Rapbox Mas Troquei uma ideia Com ele O cara Gente finíssima Foi tri Tris sincera Assim De pá Do que ele Buscava de trampo Mas não rolou Né meu Mas o cara É É gente fina Mas é isso Já pensei sim Muito antes De De ser o palestino Quando logo Que eu tava buscando Algumas faculdades De design Pra fazer Eu Eu ia ir Pra São Paulo Que Eu tinha visto Umas faculdades Aí E os bagulho E porque aí É o fluxo Né meu São Paulo Rio de Janeiro É o fluxo Tipo O cara é bem valorizado E pá O mercado tá todo aí Meu mercado de artistas Praticamente Querendo ou não Tá aí em São Paulo Rio de Janeiro Então Com certeza Se eu tivesse oportunidade Eu iria Mas no momento Eu tô muito bem Aqui em Alvorada Não sei vergonha Conhece outro Você com essa barba Só veste o manto Quero ver quem peita Sai gritando Alakba Na rua Né meu Alakba É Absurdo Né meu Que a gente tá vivendo hoje Mas Negócio É que nem eu tava trocando Uma ideia com o regate Né meu Tu tem que saber Com quem tu tá andando Né meu Querendo ou não Tu é definido Aqui eu não fechei o cabelinho Vou fechar aqui o cabelinho Tu é definido Com quem tu anda Tá ligado Tem que Tem que saber Com quem tu anda Né meu Ah eu tenho Vários amigos Tipo boca brava Aqui Mas é amigo Até umas horas Né mano Amigo Amigo de verdade É só tua família É isso que eu sempre falo Minha mãe sempre me falou E E eu não entendia muito bem E é verdade Amigo na hora que tu precisa Na hora que tu tá doente Tu conta nos dedos Na hora que tu tá precisando Tá ligado Na hora de uma correria Então É isso Pá moto na garupa É foda É correria Pai Mas tá quase acabando Esse cabelote aqui Meu Ó Barro Barro Acho que Isso aqui foi um dos cabelos Mais detalhados Que eu já fiz Na minha vida Mano Bá Com certeza Desse cabelinho aqui Se eu fosse fazer um trampo Ia ser Pá assim ó Muito bem cobrado Porque seguinte Véi Pá é muito detalhe Aí a gente já pode entrar no assunto Sobre valores Né rapaziada Muita gente me pergunta Como que Como que eu dou o valor Pra minha arte Tipo A questão de tu Tu dar o valor Pra tua arte É um lance Velho Que tem que ser Ser bem pensado Tá ligado Que nem eu falei Uma vez pra uma mina Que ela tava Rapaziada Não sei que valor Que eu dou Que tu acha Aí eu falei pra ela Bem assim Mano Primeira coisa que eu tenho que fazer É olhar pra dentro De ti Assim É muito pessoal Tá ligado Quando eu falo Olhar pra dentro É tu tipo Tu analisar Será que tá bom A minha arte Tá do jeito Que eu quero Ela tá do jeito Que Que as pessoas Vão considerar Profissional Então Isso interfere Muito Tá ligado Eu me lembro Que quando eu comecei Eu achava Que era do caralho Minhas artes Tipo Bah Isso aqui tá muito foda Só que daí Eu olhava outros artistas E pensava Não mano Ela não tá foda Tá ligado Não é o jeito Que eu quero Que eu quero desenhar ainda E E eu comecei Mano Eu começava cobrando 10 reais Meu As artes Tá ligado Porque eu sabia Que Eu não tava Apto Não tava pronto ainda Tá ligado Não tava Maduro Então Eu Pá Cobrava pouco Pegando experiência E também Não 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 Sega ignorante Né meu Tipo Bah Como é que eu vou cobrar Uns Uns 200 300 Pila Sendo que o bagulho Tá Bata Frau A meu ponto de vista Tá ligado Óbvio Tem vários estilos de desenho Mas Eu digo A minha A minha experiência Tá ligado Foi isso Então Bah Comecei cobrando 10 reais Aí depois Conforme eu fui Achando que eu estava melhorando Daí eu Ah Vou aumentar Daí eu aumentei pra 30 Pila E assim fui Tá ligado Então Hoje eu pego E Valorizo também O tempo que eu tenho Pra criar Tipo Ah O cara precisa pra quando O tipo da foto Se é só rosto Se é Se é Cintura pra cima Se é corpo todo E Bah É uma série de coisas E hoje eu acho que tá bom Tá ligado Mas com certeza Eu vejo que dá pra melhorar Muito ainda Aprender novas técnicas Novos estilos E Isso interfere muito Na criação da arte Então Com certeza Eu quero evoluir mais ainda Tá ligado Virar um Super Saiyajin Nível 20 aí Nível 70 E É isso Mano Então É um bagulho bem pessoal Tá ligado Na questão de dar preço Tu Tem que Tu mesmo Te avaliar Tem que ver Se tu tá feliz Se tu tá no nível Que tu queria Que tu quer Chegar Né E daí É só correr pra braço Se tu tá no nível Que tu quer Aí Tu que vai botar Valor na tua arte Tá ligado Se é por horas Que tu trabalhou Se é pelo estilo Que é um estilo Que ninguém tem Se é algo Que ninguém faz Tá ligado É tu que Quando tu é um artista É tu que dá o valor Pra tua arte Tá ligado Então É isso E tu tem que fazer As pessoas Entenderem o valor Da tua arte Eu tenho Muito 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 humano Que vem Tipo Puxar Serviço comigo Porque é o seguinte Mano Já conhece Meu trampo Tá ligado Gosta do meu estilo Tipo Gosta de mim Assim como pessoa Porque eu gosto muito De trocar ideia Tá ligado Eu sou muito humano Eu gosto de conversar E gosto de De ter essa relação Tipo Não é cliente Não é meu cliente Eu tenho amigo Tá ligado Tenho várias marcas Que são meus amigos Gurizada Que eu nunca vi Mas que Parece que a gente Se conhece Faz mil anos Tá ligado Porque A gente precisa disso Tá ligado O mundo precisa De pessoas mais humanas E menos robô Porque hoje Tipo Tu liga pra uma Empresa Tu não fala com uma pessoa Mas tu fala com um robô Tá ligado Uma máquina Então Quanto mais A gente é humano Hoje em dia Putz É perfeito Tá ligado Tem esse problema De cobrar pela arte 90% da live Foi o cabelo Isso mesmo Você vai ficar no canal Essa live vai ficar no canal Sim mano Vai ficar no canal Depois disponível Tá ligado Vai ficar certíssimo Cara Eu cobro em média Varia muito Mas tem ilustração Eu começo cobrando Rosto Só Só o rosto Eu cobro em torno De 100 reais Tipo Basicão Basicão Tá ligado Só o rostinho Daí Depois eu tenho Eu analiso muita coisa Eu analiso a foto Que a pessoa vai me mandar Quantas pessoas São na foto O cabelo da pessoa Se vai dar trabalho O fundo Se vai dar trabalho Então são uma série de coisas Mas parte do princípio Que o mínimo Que a pessoa vai pagar É 100 reais Tá ligado E tá barato A fu Tá ligado Tá muito barato Mas é isso mano A gente também não pode Ser olho gordo E hipócrita A ponto de achar Que essa não é A nossa realidade No momento Tá ligado Então por isso que eu falei É uma coisa muito interna Da gente Esse lance de cobrar Então agora A gente pode começar A pintar o O ragate Regate Então a gente vai fazer o que? Vamos criar uma camada Em cima aqui Vou botar aqui Traço Vou desmarcar As camadas Aqui do Cadeado E vou arrastar Pra dentro Eu selecionei todas Com shift ali E bloqueio Agora tá tudo Na mesma leira Aqui Aí agora Rapaze O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai botar Uma camada Embaixo aqui Eu vou tirar Essa cor preta Porque preto é ruim Pra tu conseguir visualizar Como o traço Já é preto E as linhas vão ficar pretas Eu vou dar dois cliques aqui E vou botar Light red Que é a linha vermelha Aí agora Eu vou fazer aqui Com a pen tool Poderia ser com lápis também Mas eu vou fazer com a pen tool Eu vou demarcar Onde vai ser a pele dele Passando mais uma vez Pela tetinha aqui Que está nos perseguindo Essa tetinha Todo mundo tá vendo isso Aí eu vou marcar aqui Onde vai ser A pele do regate Fazer a pelezinha Pode passar por baixo do cabelo Aqui não tem problema nenhum Por baixo não Por cima do cabelo Porque depois a gente vai botar o cabelo Por cima da pele Daí não tem problema Ele vai acabar tapando A nossa A nossa pele Ó Aí aqui eu vou fazer a pele Pá Tô clicando Pena maciota E Pá Os caras já riam No regate O regate não Leva pro pessoal aí A gente chama A gente chama aqui ó S2 regate Aí fechou a pele aqui ó Vamos deixar que essa aqui Vai ser a pele a princípio Aí agora a gente vai fazer o cabelo Agora a gente vai criar uma camada em cima E o cabelo dele é meio castanho né meu Aqui é um castanhinho Castanhário É uma cor meio castanhário A gente vai pegar E vai fazer O cabelinho do regate aqui ó Vai dar um pouquinho mais de trabalho Fazer todas as curvas Do cabelo do nosso brother A gente vai agora fio por fio Aqui não fechou né A palestina ratou aqui Mas né Vai dar certo Fé pra tudo Aí Primeiro eu sempre coloco a cor base De tudo que eu tô fazendo Pra depois colocar sombras Tá ligado Sombras e brilhos Enfim Primeiro eu vou marcar Aonde tem essas Essas divisões No caso pele Cabelo Olho Boca Que é pra gente Já ter organizadinho Nas camadas Onde tá cada coisa Aí Cabelinho A pena que Não tem como acelerar o vídeo né Pra fazer isso aqui mais rápido Porque aí eu tô fazendo ao vivo Base 10 pra acelerar Ia ser o luxo Né Mas não tem como Então Segue o baile Aí agora O cabelote Aqui O cabelote Do Malandrote E vem Que vem Quero ver se amanhã Eu já gravo um vídeo Pra publicar amanhã mesmo Da Vamos ver se eu publico amanhã Que eu vou Tô vetorizando Foi pedido por uma inscrita Né Nos comentários Pra vetorizar uma O rosto de uma mulher Aí eu escolhi uma cantora aí Vou fazer um surprise Não vou falar quem é E vou Amanhã Eu quero ver se eu gravo E já publico Eu vou fazer uma speed art Do Da vetorização Narrado Tá ligado Vamos ver como é que vai ficar Esse estilo de vídeo aí Surprise Motherfucker É Seguinte Mano Eu ia pedir É fundamental A ajuda de vocês Ajudar Divulgando Tá ligado Seja no Whats Seja no Insta Seja no Facebook A divulgação dos vídeos Ou do canal A extrema importância Mano Eu ia pedir pra vocês Que Isso ajuda muito Velho Ajuda muito E também ajuda muito A curiosidade A dar o like Se alguém não deu Também É muito importante Essa divulgação E esse Esse likezinho Que vocês deixam aí É O que faz Eu acho Que faz a diferença Não entendo muito bem Eu sei que Eu até teria que estudar melhor O youtube Mas isso Eu imagino que Que me ajude Então por favor Deixem o like aí Se tu ainda não é inscrito Descreve no canal Jaguara E Me ajuda Me ajuda Tá aí O bate-papo parou Meu Os caras tudo morreram No bate-papo Todo mundo Dormiu Bah Que arriada Que arriada Acorda rapaz Os caras saíram Pra fazer o Nescau E nunca mais voltaram Bah Os caras sumiram Do bate-papo Tomaram o corridão Das mulher Bah Ah Eu tô primeiro Que o Brush Rush Meu Caralho Que responsa Em Brush Rush Bah Aquele cara É monstro Né mano O cara É monstro Aquele Lá é um nível Que pro cara Ai Eu não acredito Meu Eu não acredito Caraca Voltou Que vacilo É meu Essa internet Louca Bah Tomei ele um Cagaço Nervoso Isso aqui Nem lembro Do que a gente Tava falando Ah Do Brush Rush Né O cara é monstro Meu Bah Eu ser comparado A um cara desses É até Bah Muito foda Muito foda Mesmo O cara é muito Fera Muito fera Mas é como Eu tava falando Bahia o Curto Eu tô full Poder conversar Tá ligado Eu tô trocando Ideia Com a galera Sempre que eu posso Tô respondendo Todo mundo Tem acesso Ao meu WhatsApp Tipo Aonde tu for Se tu for No meu Insta Tu consegue achar Meu WhatsApp Se tu for Aqui no YouTube Nos vídeos Tu consegue achar Então Tá ligado Eu gosto De poder Tá presente Pra trocar ideia Eu não sou Um cara inatingível Tipo Bahia Nunca vou conseguir Conversar com o palestino Claro que tu vai Tá ligado Então É isso Ah eu nem sei Meu Nunca Eu nunca Vi nenhuma live De ele Eu vi Alguns vídeos Tá ligado Não pra tentar Reproduzir o que ele faz Mas por Tipo Achar foda Mesmo Então Não tô ligado Muito em como ele é Mas sei que ele é Foda Isso eu sei Uma hora eu vou fazer Uma live Véio Com outra música Porque bah Esse beatzinho aqui Me cansa O ouvido Porque eu tenho que ficar Escutando Véio É vou botar Uma hora eu vou botar Uma live Que é essa live Que eu tô fazendo Eu quero fazer ela Já pra deixar No YouTube Aí como eu deixo No YouTube Ela tem que ser Uma live Que não vá Ter direitos autorais Então eu uso Essa música Esse beatzinho Que não tem direitos autorais Tá ligado Mas Agora eu quero ver Se na próxima live Eu vou fazer uma live Com outras músicas Aí foda-se Aí Eu não vou Monetizar ela Daí eu vou botar Qualquer Qualquer música Não Vou botar umas músicas Foda de rap Pra nós tá Trampando Tá ligado Porque Ah só esse Que como eu quero Monetizar Eu não posso ter Eu não posso ter Direitos autorais Tá ligado Tem que ser música Free Então Esse aqui Como eu quero Monetizar Quero deixar monetizado Ó Eu vou criar aqui Agora pra Eu criei uma forma Porque eu quero Apagar aqui Essa forma Então eu criei ela Seleciono Vem aqui no Pathfinder E puff Furo a forma É isso aí Meu Isso aí Tem que fazer Tem que fazer Eu Eu pilho Eu fumo Meu curso de tatuagem É da hora Bota fé Eu sempre vejo Muita Ilustração de grafite Arte proibida Do balão Ilustração de grafite é muito da hora Tem os cara Tem os cara monstro É um dos vídeos Que mais bomba Que tem mais visualizações No meu canal É o do Quando eu fiz Um olho Que eu desenhei Que eu grafitei uma vez Aí eu vetorizei ele É um dos vídeos Que mais deu visualização No canal Tá ligado Então é tribo agarai Vem onde mais tem que apagar Aqui tem que apagar Aqui no caso Eu tô criando No caso como eu quero apagar Eu crio Primeiro a forma Crio a forma Que eu quero deletar Aí Não esquecendo De fechar ela Seleciono ela Seleciono a forma Que eu quero atorar Venho no patch finder E aperto aquele botãozinho Mesma coisa aqui Mesma coisa aqui É a missão De dormir cedo Hoje não deu muito certo Mas foi por um bom motivo Nossa livezinha Está suave Lisinha Lisinha Tomei apenas um cagaço Pensando que ela ia apagar Mas ela voltou Ah o Silva Vilas Ah o Silva Vilas É do caralho Silva Vilas É o meu Pombinho de estimação Então aqui A gente fez o cabelo Já marquei tudo Onde vai ser o cabelo Agora vamos marcar ali O olho Olha O olhinho aqui Vamos falar Aqui o olhinho A parte branca do Zoya Silva Vilas Os caras curtem O Silva Vilas Bah o Silva Vilas É da hora Aí eu vou botar um cinzinho Branquinho aqui No olho Aí já vou Bloquear Bloqueio aqui Crio outro invisível Vem aqui nos dentes Mesma coisa Branquinho Aí fechou Pá começou a pingar uma água Do nada ali Do ar condicionado Puta cagaço Ah tu viu cagaço Na elegância Parei aqui Olhei ali Fiquei Congelei E voltei Na elegância Agora a gente vai pegar A boca aqui A elegância Cês viram né Cês viram Aí agora a gente vai fazer A boca aqui ó Peguei com uma cor Meio que Do lábio dele ali O famoso beiço Aí vem que vem Bah meu É muito triste Desenhar com posca Grafitar então É da hora Tá ligado Ficou muito rosa Essa boca dele Aqui Ó as cores base Estão aí ó Deixa eu ver uma coisa Ah vamos fazer a cor Da tetinha né Não vamos esquecer Da tetinha Vamos criar uma camada Em cima da pele ali Pegar aqui a tetinha A tetinha é meio Amarrom né A tetinha é meio Amarronsada A gente vai fazer aqui A tetovski ó A tetovski Bem Bem na maciota E ela é meio Aqui não Meio não Ela é branquinha Aqui no Branquinha não Rosinha né Então a gente vai vir aqui Bah Seleciona E dá Aquela furada Na teta Que ela é ali ó Ela é Saliente Mesma coisa aqui ó A gente vai vir aqui Vai fazer A tetinha Aí aqui Aquela salientada Marota Aí ficou assim A tetinha Fechou Aí agora O que a gente vai fazer A gente vai fazer As sombras agora Então a gente vai pegar A pele aqui Vamos criar uma camada Em cima E vamos pegar Conta gotas Com a letra I A gente vai pegar Esse tom de pele aqui ó Vamos usar dois cliques E vamos baixar ele aqui ó Vou baixar ele aqui Pra fazer o tom mais escuro Do bagulho Tá ligado O bico é claro Ó Deixa eu trocar o brush agora Vou botar o brush Normal Ó Esse com a pressão E Ele vai ficar assim A sombra Aí agora a gente tira A camada de baixo Pra poder enxergar Ó Eu vou tirar a camada de baixo Pra poder enxergar as sombras Eu posso pegar Ou a caneta Ou o brush Deixa eu aumentar A opacidade aqui Bora Opa Não deu O livro Fica fechar isso aqui Aí 100% Agora a gente vai pegar E vai começar A fazer As sombras Do Do desenho Vamos ver Aqui Sombrinha Posso botar contorno Pra poder enxergar melhor Então aqui A gente vai começar A fazer As sombras Do Do regate Ó Esse é um bagulho Que o cara Fica meio que oscilando Com a cabeça Pra poder Enxergar melhor Onde tem Sombra Tá ligado Eu costumo Ficar parecendo Sei lá Um doente Latetita Dele Filo Lateta De papel Conhece Esse filme Lateta De papel Ó Sombrinha Aqui Mas Lateta De papel É bom Aí o cara Pode ir Botando a sombra E colocando a camada De baixo Pra ver Como tá ficando Na real Tá muito branco Né meu Essa pele dele Vamos dar ali Mais uma rosadinha Aqui ó Vamos trazer um pouquinho Mais pro Pra cá Isso Deixar ali Meio rosinha Aí agora A gente vai pegar A cor de baixo Vai dar dois cliques E vai deixar Mais escurinho Aqui ó Pra baixo Lembrando que Sempre que tu puxa A cor pra baixo É sombra E pra cima É luz Perfeito Aí a gente vai Tirar novamente Aqui Aí vamos pegar La sombrita Aí Aqui no narigo Botar o contorno Novamente Aqui daí no contorno Consegue enxergar Onde tem as sombras Opa Aí Vamos ver Vamos ver Aqui Ó Vou fazer mais aqui Essa sombra Aí depois a gente Traz uma sombrinha Mais média A gente tá vendo As sombras mais escuras Aqui Esse nome do regate Tá dando O que falar Né meu Cara O cara É polêmico Mamilos São polêmicos Viu Rapaziada Mamilos Polêmicos Ó A gente vai trazer Aqui Porque eu já vou fazer Essa sombra Aqui ó A sombra do cabelo Aqui embaixo Aí aqui a sombra Da pescoceira Aqui Aí o bagulho Sobe aqui Aí a sombrinha Do Do gogó Sombrinha da pescoceira Aí aqui Escurinho Pá Aí a sombrinha Aqui do cabelo Aqui embaixo Pá 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 Outra sombrinha Aqui Tem muita gente Que tem dificuldade De fazer sombra E É tranquilo De entender Porque Pá É foda Mesmo Aí aqui A gente Vem No olhinho Aí Invertemos Pra ver Como é Que ficou Botamos A camada De baixo Ó Tá vendo Tá vendo Pensando Uma peita Da Supreme Com a cara Do regate Que que é E meu Vou até escrever Supreme Aqui depois Na tetinha Supreme Então aqui Aí a gente Bota A camada De baixo Novamente A sombrinha Aqui Da Da tetinha Não Dos pelinhas Aí Vem Aqui Pá Fechou Vem Aqui Pá Aí Aqui Na Peitiola Aí Aqui Embaixo Do Cabelo Essa parte Aqui Eu vou Dar Uma Escurecida Mesmo Aí Ficou Faltando Apagar É sempre Bom Cara Vim Aqui Dar Uma Olhadinha Nessa Parte Da Bicota Aqui A gente Vai Escurecer Junto Fechou Aqui Aí Agora A gente Vai vir Aqui No cabelo Lá Em cima Vamos Apagar Essa Parte Aqui Já Tem que Apagar Shift E Pra Apagar E Delete Aí Eu vou Voltar Pra Pra Sombrinhas Tá Beleza Vamos Ver Se Tem Outra Sombra Aqui Do Lado Aqui Do Lado Tem Sombra Pra A gente Colocar A Real Aqui Também Aqui Faz Um Speed Art Com Seu Filho E Sua Mulher Vai Ficar Louco Vamos Fazer Vamos Fazer Gostei Da E Acabou Esquecendo Eu Tenho Um Desenho Deles Antigo Aqui Já Mostro Pra Vocês Só Não me Lembro Onde Que Tá Qual O Nome Do Arquivo Mas Ficou Bem Massa Vê Sombritas Aqui Ah O Cara Consegue Vetorizar Qualquer Coisa Não Tem Mistério Se Tu Tem Tempo Pra Fazer O Bagulho Tu Consegue Vetorizar Qualquer Coisa Só Tu Só Tu Querer Tá Ligado Tem Que Querer Tem Que Querer Ó Tão Vendo Como Tá Ficando Aí Esse Meu Regate É Monstrão Vai Segurando Molecote Eu Já Tô Pensando Na Treta Que Vai Ser O Cabelo Cabelo Vai Ser Treta Então Aqui Na Ombreira Ele Tem Mais Sombra Aqui No Ombro Dele Eu Acho Que É Isso Meu Sombras Escuras Ok O Cara Poderia Até Vem Aqui Selecionar Tudo Com Control A Dá Mais Mais Uma Escurecidinha Ó Aí Bloqueia Cria Uma Camada Embaixo Pega A Cor Base De novo Dá Dois Cliques E Traz Um Pouquinho Para 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 Não Pode ser Agora Ela tem que ser um pouquinho menos que essa cor de baixo Ficou quase igual na real Então Traz um pouquinho mais para cima Vamos ver Ó Já ficou uma cor média Um pouquinho mais Um pouquinho mais Aí fechou Acho que agora fechou Agora a gente tira aqui de novo E a gente vai fazer a cor média do esqueminha Então a gente vai vir aqui ó Vamos começar aqui por cima Ela tem uma corzinha aqui ó Olha lá Agora vai ser a cor média O tempo é a cor escura A cor média Depois vai ter a cor da pele Depois o brilho Tá ligado Tem que querer Tem que querer O meu Tem que pegar E baixar o Illustrator E craquear Mano É mó fácil de craquear Craqueia ele aí Tu não te estressa mais Tá ligado Não tem mistério Não tem mistério É muito fácil de craquear Esse que eu baixei Baixei hoje Acho que foi hoje Que eu baixei Ontem Não sei Mano Foi dois tapas Pra craquear ele Muito fácil Ele veio com ativadorzinho Tu ativa ele E nunca mais te dá problema E tu usa pra sempre Tá ligado Pra craquear ele Muito fácil Tá dando umas esquivadas Aqui meu Ó o cara vai Dá uma olhadinha Falar esquivada Baio Eu lutava boxe Mano Barra boxe é do carai Eu fiz boxe e jiu-jitsu Como é foda Curto pra carai É muito bom Qualquer esporte é bom Agora que eu tô malende Eu tô parado Não faço nada Teria que voltar Fazer um exercício O único exercício Que eu tô fazendo Mesmo é cuidar Do meu filho Só Mas Tá louco Mas vou fazer Todos os traços Aqui primeiro Dessa sombra E depois eu vou Transformar ele Vou transformar Em preenchimento Primeiro Vamos fazer Aqui Pra gente Pra gente Ver direitinho Ó Então A gente Vem aqui Opa Agora Essa outra Sombrinha Aqui Agora A barbinha E agora Tá na reta final Agora vai ficar Só os de verdade Daqui a pouco Tamo terminando A livezinha Monstra Com a pintura Com a pintura Do nosso humano Regate Na real Esse cabelo Aqui eu vou fazer De um jeito Muito louco Vou fazer ele Todo com Com Gradiente Mano Vai ficar um bagulho Nunca visto Na Na face da terra Vai ficar Tre Tem um sombrinho Aqui Uma sombrinha Aqui No cavanha Do menino Diferenciado Diferenciado Ali Rapaziada Você curte desenho Mais geral Incluindo animações Conta aí Para nós Tem que olhar Seis da manhã Eu estou aqui Eita O que vocês vão fazer Seis da manhã Pleno domingo Igreja Qual é que é Fala para nós E eu vou falar Sobre os desenhos Que o mano Perguntou ali Mano Eu curto Bastante desenho Tá ligado Desenho animado Não tenho olhado Não tenho olhado Tanto ultimamente Hoje Tá ligado Atualmente Eu vejo Os que meu filho vê Então é uns desenhos Bem 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 De criança Assim O máximo Que eu vejo De De desenho Que ele Que ele olha É um que é muito Foda mesmo Tipo Um desenho muito massa Se chama Larvas Esse é o desenho Que eu recomendo Para todo mundo Tem até no No youtube No youtube Se tu botar larvas Lá tu Tu vai achar Esses desenhos É muito foda Muito foda No mais Eu não tenho olhado Outros desenhos Não Tá ligado Sinto falta De De olhar Mas não Não tenho tempo Então O tempo que eu tô com ele Eu tô com ele Aí eu vejo O que ele quer E No mais Eu fico Sei lá Meu Tô trabalhando De madrugada Eu tô jogando videogame Então É um bagulho Meio louco Ó Como tá ficando Nosso Manolo Poderia trazer um tutorial De vector Vex Eu acho Utilizando o photoshop É na verdade O photoshop Não faz vetor Né mano O photoshop Ele faz Parecido com o vetor Mas ele não é vetor Tá ligado Mas dá pra gente Fazer uma ilustração Parecida também Sem problema É bom Aprender um jeitinho De fazer cabelo É diferente Exame de vista Mano E tu tá forçando O zóio de madrugada Aqui Meu Deus do céu Não vai ficar Sem visão Aí meu cupiche Tá louco O cara forçando O zóio Essa hora Agora a gente vai botar Aqui um Um brilho Tá ligado Em algumas partes Então brilha pra cima Eu vou Botar O brilho Aqui Em algumas partes Do Do desenho Tá ligado Então aqui no braço Tomando Um brilhozinho Delay Posso inverter Já E vai vendo Como vai ficando Aí agora Aqui na A suvaqueira Melhor coisa É os termos técnicos Tá ligado Suvaqueira Ali Nos Pelovski Passando Pela região Da suvaqueira Aí aqui nessa Parte da suvaqueira Também Seleciono Tudo Ah Vou pegando A corzinha Que eu já botei Aí vai vendo Como é que vai ficando Agora a gente vai fazer Aqui Aqui na real Não tem sombra Mas eu vou Não tem brilho Mas eu vou colocar Puxa aqui Você cansa De vetorizar A dias que Mano Na verdade Eu não canso De vetorizar Tá ligado O que cansa As vezes É tipo Mano Agora tá doendo As minhas costas Aqui Tá ligado Ou as vezes Quando o cara Tá com sono E tem que trabalhar Aí Isso cansa Agora vetorizar Não cansa Não cansa Pra mim É uma diversão Tá ligado Tá olhando Onde é que eu vou Botar sombra Onde é que eu vou Botar luz E tentar deixar O mais foda possível O desenho Então Isso pra mim Não me cansa O que me cansa Mais é o corpo Que fica cansado Agora A vontade De tá aqui Desenhando Isso aí Não cansa mesmo Tá ligado Mas é porque Eu já me acostumei No início É muito difícil No início Eu pegava Algumas coisas Pra fazer Ah já tava louco Pra terminar Louco pra sair E hoje não Hoje eu gosto De tá fazendo Aqui Com calma Pra poder fazer Um bagulho Zica Tá ligado Ó Hermanola Pensa em alguém Musculoso Ah é tri É tri Pensa em alguém Musculoso É o regalo Ó o cara Riado Galera Quem joga GTA Meu Quero saber Quem é que joga Pub Tem que jogar Pub No Xbox Tá Então a pele Isso aí Tá ligado A gente poderia Botar Mais uns brilhos Aqui no rosto Mas eu acho Que esses aqui Já ficou da hora Já ficou da horinha Então Pá 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 Agora o que a gente faz A gente vai vir aqui Em cima da pele Vou botar aqui ó Pele Aí eu vou desbloquear Selecionar com shift E puff A pele A pele foi feita Aí agora a gente vai fazer o que Vamos vir para Vamos fazer o cabelo Já né meu Daí a boca e os olhos É o mesmo esquema Que a gente fez a pele O cara vai por camadas Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o cabelo aqui ó Vamos criar uma camada em cima E vou pegar o A cor dele E vou vir aqui no gradiente E vou arrastar o gradiente aqui pra baixo Aí eu vou Duplicar Segurando Alt E vou arrastar esse preto pra baixo Agora ficou um gradiente Só de 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 marrom Que é da cor do cabelo Só que um desses marrons Eu vou dar dois cliques Vou vir aqui no canto Ó Cliquei lá no canto Eu vim em HSB E vou puxar aqui ó Até dar uma escurecida bacana Tá ligado? Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou fazer Mexa por mexa Isso aqui ó Vou fazer isso aqui Na real Na real Eu poderia vim com Com o Agora eu vou fazer pro pincel aqui Poderia vim agora E fazer isso aqui ó Vocês vão entender o que que vai acontecer Ó Aí Agora eu só tenho que posicionar meu gradiente Pra ele ficar escuro Assim ó E isso eu vou fazer Em todo O desenho Aí eu posso dar mais uma escurecida aqui ainda Ó HSB de novo E Mais uma escurecida Ó E agora isso É em todo O desenho Que a gente vai fazer Tá ligado? Ó os caras Falei tendo uma pergunta cabulosa Bolsonaro ou Haddad? Ou Haddad? Hadduken? Hadduken Mano Pra mim nenhum dos dois Tá ligado? Essa é minha opinião Nenhum dos dois Presta E Seguinte Não sou Bolsonaro Tá ligado? Sinto muito Se tem alguém aí Que é fã do Bolsonaro Mas eu não sou O cara é louco Né? Mas eu respeito a opinião de todo mundo Jamais vou Vou brigar com alguém Por Por esse tipo de questão Espero que vocês entendam também Essa minha decisão Não sou a favor do Do Lula Não sou a favor do PT Não sou a favor da política Tá ligado? Essa é a grande questão Porque infelizmente Nenhum presta Tá ligado? Nenhum presta E Bah é foda Meu O Brasil tá tomando um rumo aí Sinistro Eu Espero que a gente não entre numa ditadura Né mano? Ditadura foi muito triste O que aconteceu assim Com muita Muita galera Com muita criança Muita mulher Muito homem Toda uma galera Sofreu assim De uma maneira Fudida E eu não quero isso Pra ninguém Tá ligado? Então... E as pessoas Tão cegas de ódio Né meu? Tão cegas de ódio E isso é triste Pra caralho Ninguém Ninguém merece Ninguém merece Tá ligado? Tão se matando Tão se cortando E... E se agredindo verbalmente E se agredindo verbalmente Destruindo amizade Destruindo família É um bagulho muito louco Tá ligado? E infelizmente Não vai mudar nada Os caras que tão lá Vão continuar roubando Vão continuar fazendo isso e aquilo E a gente vai continuar aqui É... Parra e triste Então eu não sou Nenhum dos dois Tá ligado? Não sou nem Lula Quer dizer Não sou... É o Lula É o Haddad Não sou nem Haddad Nem Bolsonaro A política Infelizmente Não me representa Nenhum deles me representa E vocês meu? Qual é que é? Compartilhando o mesmo pensamento O que que tão pensando da vida? Foda meu Que o brasileiro É muito hipócrita A palavra que eu vou falar pra vocês Que é a palavra da... Da atualidade É hipocrisia Quem não sabe o que que é hipocrisia? A hipocrisia É tu pregar uma coisa E fazer outra Tá ligado? Então a palavra Pra mim Na minha opinião A palavra do século É hipocrisia Tá ligado? As pessoas Falam Cobram dos políticos Que eles não sejam corruptos E coisa Mas as pessoas são mais corruptas Às vezes Que os próprios políticos Tá ligado? Que nem agora Esses dias em Porto Alegre Aqui quando um... Um caminhão tombou Tá ligado? Um caminhão da Coca-Cola Tombou Mano A galera se juntou Pra roubar a Coca-Cola Tá ligado? Tipo O caminhão tinha tombado Os caras estavam lá Roubando Coca-Cola Meu Bah que merda Aí tu vem falar Que os políticos São safados Tipo Safado é tu Tá ligado? Que... Que rouba o bagulho Tá ligado? Que faz um gato na luz Que bate na tua mulher Que não cuida do teu filho Não cuida da tua filha Tá ligado? Que trai a tua mulher Porra Isso é hipocrisia Fu Tá ligado? O que tem de... De pessoa hipócrita Nessas eleições É mato Tá ligado? É foda Não Bah, meu É absurdo O que tá acontecendo Absurdo mesmo Então Bah, meu É uma hipocrisia Parra do caralho Muita hipocrisia E pior é que Tipo Tu não pode nem trocar ideia Com essas pessoas Porque essas pessoas Tão cegas Tá ligado? Elas Tão cegas mesmo A política cegou Essas pessoas A ponto de Elas discutir contigo Tá ligado? Um bagulho que poderia Ser conversado Mas É muito mais fácil Tu Tu só Gritar No momento que tu tá Gritando Pra passar a tua ideia É porque tu não tem Argumento Tá ligado? E ganhar no grito Meu Bah, não Não existe Foi-se o tempo Né, meu Foi-se o tempo De ganhar os bagulhos No grito Eu sei que é foda A gente só tem que esperar Que Venham tempos melhores É louco Mano O cabelo do cara Que vai demorar Quem quiser Ir dando O tchauzinho Da live Pode ir Não vou ficar segurando Ninguém Ainda mais Quem tem que acordar cedo Tá ligado? Então não vou ficar Tomando tempo De ninguém E é isso Mano A gente vai aqui Aqui eu peguei Aquela ferramentinha Do lapisinho Configurei Ali o gradiente E agora Eu só tô fazendo Aqui Onde eu quero Que venha o gradiente Tá ligado? Ó O gradiente aqui Amanhã Os caras Tem que enxergar Bem No exame Divisão 1 Tá tudo Vesgo De sono Ah Tem que ter Uma mesinha Digitalizadora Uma mesinha Digitalizadora Aqui Te ajuda Horrores Fazer um cabelinho Da hora Que nem eu falei Economiza na cachaça E final de semana Que vai dar Tudo certo Aqui no caso Eu tô separando Por mecha Tá ligado? É por isso Que ele tá Ficando assim Ó Bem Bem personalizado Bagulho Eu vou Dormir Sonhando Com esse beat Tá ligado? De tanto Que eu escuto ele Isso aí Lotus Boto fé Boto fé Mesmo Cara Sendo honesto É a melhor coisa E tá bom Honestidade É tudo Mas nem sei quanto tempo Deu de live já, meu Acho que deu pra mais de uma hora, né Com certeza Vai ficar louco Deve ter dado uma Uma hora e meia, talvez Vem pra outra área do cabelo aqui Caraca, moleque Duas horas, meu Caralho, é muita live, velho Meu amigo Barbaridade É muito tempo de vídeo Só pra vocês verem Como demora pra fazer um cabelinho Assim, mano Se já fosse de Um outro tipo De desenho, outro tipo de cabelo Já tava pronto faz mil anos Ah, duas horas de live Só pros guerreiros Uma hora e meia Foi só de cabelo Ah, com certeza Vai demorar Vai demorar É por isso que eu tô falando Quem quiser ir dormir Já pode dormir, tá ligado A gente poderia fazer isso aqui Pegar o gradiente aqui Cadê o gradiente? Aí A gente poderia fazer também Assim, pegar o gradiente E fazer isso aqui Pra não pegar e tomar tanto tempo Botei o gradiente Posso tirar as sombras lá de cima E botei o gradiente No cabelo todo Só que já Já serviria, tá ligado Daí a gente poderia Já adiantando Pra não precisar fazer Daquele jeito Já que vocês já viram Como é que é o outro jeito Ó Aí poderia ser Até ser o brilho Na real Aquilo ali Aí como eu fiz isso Aí agora eu poderia Vim aqui só pra dar o A cerejinha do bolo Vou adiantar o vídeo aí Dos horas Pra galera dormir Agora eu faço aqui O brilhozinho aqui do olho Ó Pá Faço um brilhozinho aqui Outro brilhozinho aqui Pá Brilhozinho aqui Brilhozinho aqui Boa noite galera Fala Leodor Rackson Rackson Posso levar isso Como base A camada base Duas sombras E um brilho É isso aí mano Geralmente é isso Faz uma camada De sombra Uma camada média Aí tem a camada Da pele E aí depois tem O brilhozinho Que tu coloca Geralmente isso aí Funciona muito bem Tá ligado Tá ligado Geralmente Funciona bem Aí mano Vamos dizer que o desenho Estivesse terminado Eu venho aqui ó Clico Clico aqui Escrevo tudo Ó Desmarco Os cadeadinhos Arrasto pra dentro Da camada tudo E tá tudo agrupado Aqui ó Aí agora Eu dou um Ctrl C Crio uma camada invisível Dão Ctrl V Aí ele vai copiar Tudo pra cá Ó Vai dar uma trancadinha Básica Aí eu dou um Ctrl G Vamos rapaz Peraí que tá Tá processando É que é muito detalhe Bás ficou Muito detalhe O desenho Ó Aí eu vou pegar Vou dar um Ctrl G aqui pra agrupar Agrupei Aí agora Eu vou vir aqui ó Objet Patch Outline Stroke Que eu vou transformar Tudo em curvas Agora Que daí Pra caso eu precisar Diminuir ou aumentar Ele nunca vai perder A qualidade Aí agora eu venho aqui ó Posso criar até uma máscara Pra ele Pra ele ficar certinho No caso Eu vou fazer uma máscara Aqui pro Brother Aqui Vamos botar ele aqui Nesse roxinho Aqui Ó Eu vou fazer assim Eu vou botar ele em uma máscara Vamos botar que apareça As duas tetinhas Aí eu vou dar um Ctrl C Ctrl Shift V Pra ele colar no mesmo lugar Vou fazer a máscara E agora eu venho aqui na máscara Ó E só faço isso daqui Pra aparecer Aí o nosso brother Tá aqui ó Ficou pronto Aí agora eu posso mudar a cor desse fundo ali ó Selecionando com a letra A Opa Tá pegando o contorno Ó Posso mudar a cor do fundo Tá ligado Ou poderia deixar ele numa forma de Numa forma quadrada Aqui Deixar numa forma quadrada aqui Pá Ctrl Shift V Seleciono Make Clipping Mask Aí subo A máscara aqui E posso trocar a cor Opa Aí Posso trocar a cor Pô Da hora Da hora Leodô É nóis irmão Olha só Aí Tá aqui o desenho do nosso mano Esse mano Regate Tá ligado Se a gente Se a gente tivesse mais tempo A gente faria todo o cabelo Daquele jeito Faltou os pelinhos da teta Vamos fazer uns pelinhos aqui ó Vamos fazer uma camadinha aqui Bem na manhora Na manhora O cara já tava viajando Fazer aqui ó Os pelinhos clássicos Aí os pelinhos na teta ali ó Ficou estranho Essa tetinha peluda Aí aqui Os pelinhos na teta Papapapa E olha aí Detinha peluda ali Na moralzinha Mano, e eu acho que é isso Rapaziada Tá aí a nossa vetorização Se a gente Como eu disse no inicio Se a gente puder Ter uma foto com uma qualidade Melhor, a pessoa Fica muito igual, tá ligado Aqui não ficou Tão igual a meu ver, ficou bom Não ficou tão igual Mas Tá ligado, então é isso Se o cara tem uma foto boa, dá pro cara fazer uma arte Da hora, deixa eu ver se eu acho Aqui o desenho que eu fiz da Da lei do leozinho Tá, os caras vão logar com outras contas Vão dar uma chinelhada no youtube Que que é, hein Que que é, rapaziada Fala Kaique, firmeza, irmão Boa noite, Denise É nóis, irmão Depois a live vai tá disponível pra galera Pra quem quiser dar uma olhadinha com calma Ela vai tá disponível lá Eu vou mostrar pra galera que tá on ainda O desenho que eu fiz Do meu filho e da minha esposa Que eu fiz no photoshop, se eu não me engano Vamos botar aqui Vamos botar aqui Filho Eu acho que eu ia desenho mãe e filho Vamos ver se é esse aqui Ah, vou mostrar, vou mostrar Ó, vamos dizer que eu quisesse publicar no instagram Essa daqui Essa foto aqui Eu ia criar uma arte aqui Uma mesa Uma mesa Uma arte board Só que primeiro deixa eu transformar até em milímetro Vou botar em pixel, ó Pixels, ok Eu vou vir aqui Vou criar uma arte de 900 por 900 Ó, que é o tamanho do post do instagram Então Tamanho do post do instagram Aí agora eu só ia diminuir aqui Pra deixar do tamanho da Da arte do insta Aí eu posso fazer uma balaquinha aqui, ó Uma balaquinha com a pentu aqui Vou aumentar aqui Ó, fazer isso aqui Vou fazer uma balaquinha marota Effect Uh, não está ali Não Distort Twist Não, é twist Effect Distort Zigzag Eu boto preview aqui Boto smooth Que é pra ele dar uma suavizada Fazer umas ondinhas aqui, ó Opa Aí agora o que que eu faço Essa aqui é a arte board 2, ó Eu venho aqui File Export File export Vou vir aqui em png Use artboards Que ele vai escolher a arte board que eu quero exportar Aí eu venho aqui em Range, né Que eu escolho qual que é Se eu deixar a aula ele vai exportar todas Eu vou vir aqui e vou botar a número 2 Que é a do regate que eu acabei de fazer, ó Então eu venho aqui pra usar artboards 2, png E agora ele vai exportar Ele vai aparecer esse painel Eu boto 150 dpi Que é o que serve pra web E dou um ok Aí agora eu vou lá na minha área de trabalho Ele vai exportar, ó Aqui ele tá sendo exportado o arquivo Só te liga Daqui a pouco ele vai aparecer normalzinho aqui Ó, apareceu ali E aqui ele tá o nosso Nosso postzinho pra Pra publicar, ó Ah, no caso ele não tá aparecendo branco Porque tá com fundo transparente Ó, deixa eu botar o fundo branco aqui File export Vamos de novo Use artboards 2, regate Ele vai pedir pra substituir Ok Replace Ó, ele vai carregar de novo aqui o bagulhinho Carregou Não, não carregou Ué Mano, vai carregar File export Regate Vamos botar aqui, ó Regate 2 Range 2 Salvar Ok Vamos ver se agora ele carrega Ali, ó Carregou E daí aqui, ó Aqui tá o postzinho pronto pro Instagram E pro Facebook Tá com uma qualidade boa E ele vai ficar com essa mesma qualidade Se tu publicar no Instagram Ele não vai perder a qualidade Te ligou Aí, deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui tá o desenho que eu fiz da minha esposa O desenho que eu fiz da minha esposa Do meu filho quando eles eram pequenininhos Aqui ele pode ver que ele tá pixelizado Porque ele foi feito no Photoshop Se eu não me engano Ou eu trouxe ele pro Photoshop Vamos ver Ah não Ele vai abrir no outro Illustrator Mas então é isso, ó Aqui eu fiz um desenho dele Agora eu vou fazer porque ele tá maior assim E dá pro cara fazer uma outra arte Fiz textura de roupa Tudo certinho, tá ligado? Cabelo O olhinho do meu gordinho E é isso, mano Tá ligado? Boa noite pra vocês Obrigado a cada um que acompanhou a live aí Descreve no canal Ah não, tem nem um cafezinho pro cara tomar aí Ó, tamo ruim Descreve no canal se tu não é inscrito, mano Dá um compartilhamento aí No Whats, no Insta, no Face No teu Twitter Vamos me ajudar Qualquer vídeo que tu der um compartilhamento aí Trouxer uma galera pra cá pro canal Vai ser, mano Da hora Então é isso aí Muito obrigado a cada um de vocês E Salam Aleiko Rapaziada É nóis 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 É nóis